Salve rapaziada do canal do Tio PDR. Rapaziada, o negócio é o seguinte, a Farof Store está com uma nova novidade. Assim que você for comprar seu Hero Martins, você vai colocar seu e-mail, onde você vai receber um código de verificação. Você vai no seu e-mail, copia esse código e cola lá. Em seguida, você vai para a parte do pagamento. Pode ser cartão de crédito, débito, Pix, boleto, o que você quiser. Você compra agora, assim que o pagamento for realizado com sucesso, você vai receber um novo e-mail lá na caixa de entrada, onde já vai estar o seu código do Hero, certo rapaziada? É isso mesmo, código imediatamente. Lembrando, PDR10 para 10% de desconto. Tamo junto e boas compras! PDR10 para 10% de desconto. 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 Oh, I was nice to remember me Oh, oh, oh One day you will see What you made of me What's inside of me Oh, one day you will see I found my inner peace You had to release In the dead of night In the dead of night In the dead of night I don't know what I In the dead of night Baby, when you see or die You know it's an alpha-i Baby, when you see or die In the dead of night 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 And one day you will see What you made of me What's inside of me Oh, oh And one day you will see I found my inner peace And you watch it freeze Let me go, there's no doubt Gotta get out of this small town You took my heart from me Now you're everywhere I see Set me free Let me fly Let me find new kinds of highs We're just wasting here Waiting for another year We both know the score We've been here once before So many words unspoken When you took my heart You took my heart It's already broken It's already broken